Salve, salve galera, beleza com vocês galera? Começamos mais um vídeo aqui do canal de Free Fire Rapaziada, seja bem-vindo ao meu canal de Free Fire Galera, tô começando aqui mais um vídeo aqui no canal, como eu já falei Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like e se inscreve no canal Compartilha o seu vídeo com seus amigos aí também Eita porra, meu bonequinho tá bugado? Olha aqui mano, tá mal bugado, véi Peraí, ó, aqui ó, palminhas, tchau Então, e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Compartilha muito, compartilha, compartilha, compartilha E se inscreve, é isso E vamos ter mais de 40 inscritos e 5 likes nesse vídeo, beleza? Então, bora começar a partir daqui Mas primeiro, eu quero que vocês vejam o negócio Eu ganhei 5 tiques de diamante, né rapaziada? Eu ganhei 5 tiques E eu ganhei a roupinha Mano, olha aqui Olha que da hora, gente Olha, se você gostou dessa roupinha aqui Deixa o seu like aí Vamos colocar o nosso negocinho aqui, beleza? E pra ficar mais da hora Vamos ver se eu tenho ainda Peraí, deixa eu ver aqui Armas Tenho Beleza Agora sim, moleque Aí sim Então eu tô aqui pra testar Rapaziada Mano, eu tô jogando com uma nova arma Não é a fama, assim, velho Lembra que eu jogava só com o Scar Eu jogava só com o Scar e o N4, mano Mano, agora eu tô gostando muito da fama, assim Então Pra fortalecer muito o canal aqui Deixa o seu like já, beleza? E é isso Bora começar a partida Ah, peraí Falta uma coisinha Eu acho que vocês não viram, a galerinha Meu cachorro Meu cebolinha Vai Boa, meu Vai, boa Late Mortal Rapaziada Vocês não viram, galera Mas estamos aqui de volta Pra jogar aqui Vamos lá Começar essa partida Insana Voltei aqui, rapaziada Estamos caindo bem aqui No nosso baúzinho Espero que venha uma fama logo de começo, né Pra Ganhar Pra gente matar muito o cara Bom, rapaziada Voltamos aqui Ó, minha mochilinha Bem daorinha, né Rapaziada Tem um cara me atirando Cadê ele? Cadê esse sujeito? Cadê? Cadê? Voltei aqui, galerinha E o cara tá bem ali, ó Tá bem ali Peraí, vamos lá Mano Alguém já viu o ruxando de M4 Scar Caramba, mano Foi difícil Rapaziada, voltei aqui Bom, galera Acabei de achar a faminha Não, não, não Caralho Ai, puta Ai Ah, foi Vamos lá, galera Rapaziada Mano, dessa vez Amanhã, mano Eu acho que é amanhã mesmo Amanhã Eu vou conseguir Cinco tickets De arma, rapaziada Mano, eu vou tentar conseguir Aquela MP40, velho E eu vou gravar um vídeo Um vídeo pra vocês Aí Tentando conseguir A MP40, mano Beleza? Então se vocês querem ver Eu gastando esses tickets Ah, mano Pelo amor de Deus Se você quer ver Eu gastando esses tickets Deixa o seu like aí no canal E se inscreve, beleza? Vamos tentar bater Vamos chegar em 40 inscritos Rapaziada Beleza? Vamos tentar chegar em 40 inscritos Vamos lá Olha que eu vou dar uma pausinha aqui Rapaziada Olha que eu achar alguns caras Pra o vídeo não ficar muito curto, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo Então eu vou ficar Opa, tem cara aqui Você é doido, doido Cala a boca Cala Eita Eita porra Que isso, que isso, que isso, mano O cara acabou de se matar Na própria mina dele, galera Que burro Eu acho que foi pra não dar aqui pra mim, né, mano? Vamos ver, rapaziada Bom, grosinha Mas já que esse vídeo aqui Jogando de famas Então Sinto muito grosinha Nu É forte, hein? Ai, mano Cadê os caras tretando, mano? Cadê? Ah, vai se ferrar, mano Em cima da factura Ai, tá de joelho com a minha cara, né, mano? Vamos lá, galera Bom, mano, eu acho que o cara viu nós Quer dizer, viu a gente Mano, eu acho que o cara viu a gente Pera aí O que que é isso? Credo 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 Segura esse capinha de famas, meu amigo Segura Só segura Ai, caralho Mano, tô com um pouco de medo Peraí Calma Calma, calma Relo Rela o kitzinho Corre Tá porra Ah, mano Se eu morrer Eu vou ficar puto demais, mano Ah, velho Que que é isso, mano? Ah, não, mano Ah, velho Mentira Mentira, mano Rapaziada Voltamos aqui Peraí Ai, meu Mano, eu vou morrer, velho Vou morrer Ah, velho Ah, mano Que isso Bom, rapaziada Se você gostou Desse vídeo Já deixa o seu like aí no canal E se inscreve, beleza? Então Vou ficando por aqui Eu vejo você no próximo vídeo, galera A última parte do que eu tava jogando agora Não deu muito certo Mas você viu aquele capa de famas? Nossa, mano Tô muito bom em jogar Tô muito bom agora Galera Então Talvez em outro vídeo Eu posso treinar a jogar de famas, beleza? Então Se você quer ver eu jogar de famas Deixa o seu like aí, beleza? E se inscreve, mano Por favor Se inscreve agora No meu canal E Bate Vamos bater menos de 5 likes E por favor, galera Eu sempre te peço isso Vamos Eu sempre vou pedindo pra vocês Nos meus vídeos Vamos Eu quero chegar a 40 inscritos, rapaziada Vamos tentar chegar Em 40 inscritos, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Tchau!